Música E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês as informações finais da Gamescom que está se encerrando hoje relacionadas ao E-Football. Porque tivemos mais algumas novidades oficiais disponibilizadas sobre esse novo game, nada que é muito uau, tá ligado? Mas tem informações muito interessantes, lembrando, todas elas confirmadas. Então lembrando, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo. Também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu trarei para vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA nessa reta. Afinal, você irá acompanhar todas as informações aqui no canal. Então se inscreve aqui, ativa o sininho e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, infelizmente eu já adianto para vocês que a presença da Konami na Gamescom não foi tão positiva como eu esperava. Eu esperava muitas informações sendo disponibilizadas porque, segundo eles, eles iriam falar um pouquinho mais sobre os clubes parceiros novos que vão chegar. Iriam mostrar também, quem sabe, uma cena de gameplay mais detalhada. Iriam mostrar os detalhes sobre o roadmap, mas infelizmente isso não acabou acontecendo, né rapaziada? Outras informações foram disponibilizadas, fora as que eu já tinha trazido para vocês nos vídeos passados. Mas infelizmente sobre esses conteúdos que eu acabei de descrever para vocês não tivemos nada relacionado, né cara? E isso infelizmente aconteceu, já que eu estava muito ansioso para saber quais equipes parceiras a Konami estava guardando as sete chaves. E é claro, elas já estão confirmadas, já estão decididas. Só falta realmente vir à tora e ser liberado para a comunidade. Vamos começar a falar sobre data de lançamento. Porque a data de lançamento era um outro conteúdo que eu também esperava ser disponibilizado e confirmado pela Konami também não foi até o momento. A data de lançamento ainda é uma grande incerteza, apesar das fontes mais confiáveis chutarem no próximo dia 20 de setembro, que era uma data que já tínhamos já de alguns meses atrás, eles ainda confiam que essa data, eu sinceramente, eu não acredito que chegue nessa data, eu acho que vai chegar um pouco depois, porque eu vi uma matéria no site do... Mano, eu esqueci o nome do site, eu acho que foi no site do Tech Tudo, que eles falaram um pouquinho sobre o trailer de Gameplay que saiu ontem no Pass, e eles falaram que a data mais provável é chegar mais para o final do ano, e é que eu acho também que é o que deve acontecer. Porque a Konami confirmou que detalhes, como clubes parceiros, os detalhes sobre roadmap e assim por diante, serão disponibilizados no mês de setembro. Ainda não confirmaram qual dia especifico, mas eu já tinha trazido isso no vídeo de ontem, então já se atente um pouco mais quanto a isso. Já fica aí ligado, né cara, porque no mês de setembro teremos muitos detalhes relacionados a isso, né cara. E agora vamos aguardar, porque primeiro eles falaram que seria no mês de agosto. Agora já jogaram para o mês de setembro novamente. Mas sim, é o que parece, e no mês de setembro isso tudo deve vir à tona. Por isso que eu acho muito difícil de já no mês de setembro mesmo, já termos o jogo sendo lançado oficialmente. Por isso que é importante você estar inscrito no canal, né cara. Assim que eles disponibilizarem essas e outras informações, eu vou trazendo para vocês. Mas algo bem legal, e dessa vez uma informação concreta, é para a galera do PC. Porque antes nós tínhamos a informação seguinte, que o jogo a princípio sairia para os consoles com aqueles modos bem limitados, disponíveis como partida local com apenas as nove equipes presentes. E segundo, alguns meses depois, viria para o mobile e também para o PC com os modos um pouco mais completos, né cara. Por exemplo, eles iriam lançar inicialmente para os consoles, depois que colocassem mais conteúdo, já aproveitariam e também lançassem para mobile e também para o PC. Mas foi confirmado que o jogo, assim como o console, chegará no mesmo dia para o PC. Então isso é bem legal para quem jogará Wii Football no PC, que pode comemorar, que já quando o jogo for lançado oficialmente para os consoles, também será lançado junto ao PC. Mas vocês não terão privilégio nenhum, vocês irão receber o mesmo conteúdo que para o console. Vocês estarão apenas disponível com o modo partida local, tanto offline quanto online, com nove equipes disponíveis. Mas pelo menos você que estava esperando para testar o jogo no PC, e estava muito impaciente de ter que esperar mais alguns meses para poder ter essa disponibilidade, você pode ficar um pouco mais feliz, já que você receberá o jogo no mesmo dia que para os consoles. Mas qual dia, Manoel, isso vai acontecer? Como eu acabei de falar no começo do vídeo, o dia ainda é uma grande incerteza. E como vocês também sabem, a Série A italiana foi confirmado ter uma parceria exclusiva com a EA Sports. Então para o FIFA 22 teremos a Série A italiana 100% licenciados. Pelo menos eu falo o hino de seu logo, troféu e placar. E muitas pessoas estavam em dúvida, inclusive eu, de como funcionaria esse torneio no eFootball, né galera? Já que ele tem esse contrato sendo firmado com a EA Sports, a chance de ter o torneio estando genérico. Já no próximo ano do eFootball eram grandes, mas como observado no trailer, a Série A italiana segue firme e forte no próximo jogo da Konami. E está 100% confirmada, já prestado atenção, que nos... Vamos dizer que nas mangas dos uniformes da Série A, como o exemplo da Juventus, está sim o logo da Série A Team, da Série A italiana. E isso já confirma o torneio licenciado no próximo eFootball. Então você que tinha algum medo de ter esse torneio sendo retirado, assim como os outros que já foram retirados nos anos anteriores e ficando genérico, isso felizmente não vai acontecer. Série A italiana segue 100% garantida estar presente no eFootball, como esteve também no PES 2021. Mas vamos continuar falando sobre Série A italiana, porque se temos informações positivas, é claro que também temos informações negativas acerca desse torneio. Porque como vocês sabem, esse país está sendo marcado pela forte guerra de licenças que a EA Sports e a Konami estão travando nesse ano. Muitas equipes estão assumindo o seu lado e estando exclusivas em seu jogo. Por exemplo, esse ano o eFootball vai ter equipes como Lásio, Napoli e Juventus estando completamente exclusivas e, é claro, consequentemente genérico na EA Sports. EA Sports tem outras equipes, como o Milan e a Inter de Milão, por exemplo. E a EA confirmou mais uma equipe estando exclusiva e, consequentemente, genérica no eFootball, que essa equipe se trata do Fiorentina. Sim, rapaz, a Fiorentina está confirmada de forma exclusiva no FIFA 22. Então, consequentemente, ela deve vir genérica no próximo eFootball. Essa equipe que tínhamos até então, anos anteriores, e tinha também o humor de estar firmando um contrato de exclusividade com a Konami, infelizmente isso não aconteceu e a equipe se instalar de forma genérica no game. Assim como estamos atualmente com a Inter de Milão e o Milan. Então, a equipe estará com seu logotipo, uniformes genéricos e com os jogadores licenciados devido à presença do FIFA Pro no local. Mas aí, o que você acha, cara? Você acha que a Konami tem forças para trazer mais uma equipe exclusiva nas próximas semanas? Esse anúncio deve ocorrer em breve. Lembrando, já no mês de agosto, eles devem anunciar mais alguma outra equipe da Liga Italiana de forma exclusiva. E outro detalhe também, conforme eu tinha destacado no vídeo de ontem, todas aquelas novidades, que se você não viu o vídeo de ontem que eu falei sobre todas as novidades de gameplay do jogo, eu recomendo muito você ver, porque lá são todas as modificações que serão feitas no sentido de gameplay e todas as melhorias. E foi confirmado por alguns produtores algumas coisas, e uma delas é que a maioria daqueles recursos não estarão disponíveis já no lançamento do jogo, tá, rapaziada? Tivemos muitos recursos novos sendo destacados, tanto no trailer quanto no Twitter oficial da Konami, e eles mesmos já deixaram claro que a maioria daqueles recursos que eu descrevi para vocês e muitos outros novos que ainda serão anunciados, infelizmente, não estarão disponíveis já no lançamento, e serão colocadas após DLCs gratuitas. Então vamos ter que ter um pouco mais de paciência para podermos receber todas as melhorias do game. E algumas outras coisas que também foi confirmado pela Konami, né, rapaziada? Agora, são os seguintes novos recursos de cinemática do jogo, como os gramados 3D, que eles falaram ao ser muito questionados sobre a falta disso nos trailers mostrados por eles anteriormente, eles confirmaram que na versão final teremos os gramados 3D presente, o movimento altamente realista dos espectadores, ou seja, da torcida, da arquibancada, isso terá um movimento mais realista dependendo da situação presente no jogo, também teremos o processamento cruzado de kits em movimento, então isso também era algo que não se apresenta no trailer, e eles confirmaram que na versão final teremos isso presente, também teremos belos efeitos de iluminação, e por último também o desfoque do movimento dos jogadores, que isso serão mais perceptíveis ao vocês acessarem o menu de replay. O som também, rapaziada, sofrerá grandes modificações, além disso também foi completamente reconstruído, com torcidas e suspiro bem mais realista da torcida, então os sons de torcidas em si foram completamente refeitos, né, rapaziada? Então se vocês achavam que faltava emoção no PES 2021, fique tranquilo que isso pelo menos segundo a Konami, isso terá de sobra no próximo eFootball. E eles destacaram, rapaziada, que todos esses pontos que eu acabei de descrever pra vocês, de cerimática e tanto as novidades de gameplay que eu trouxe no vídeo de ontem, foram criados para consoles de nova geração e PCs de ponta de linha, e o mecanismo principal e a experiência de jogo são os mesmos em todos os dispositivos, então é claro que todos esses pontos estarão presentes em todos os dispositivos e todos os consoles que o jogo será lançado, mas o eFootball, é claro, foi criado para maximizar o desempenho potencial de cada um deles, então é claro, obviamente, que para os consoles de nova geração teremos todos esses pontos ainda mais bem executados, ainda mais bem feitos, né, galera? Então é claro que a nova geração terá algo muito mais bem feito, mas isso não quer dizer também que a gente enganou terá, mas terá um pouco mais limitado em relação aos consoles de nova. Bom, rapaziada, eu acho que o vídeo de hoje foi bem informativo, essas foram as informações finais da Gamescom que se encerrou hoje, então é claro que as próximas informações relacionadas ao novo e futebol da Konami só serão disponibilizadas no próximo mês, por isso que eu recomendo muito você que deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal, porque assim que nós tivermos acesso a todas essas e muito mais informações, você irá conferir tudo aqui no canal, então já se inscreve, ativa o sininho, porque assim que brotar uma informação nova, você verá aqui. Eu vou ficando por aqui, rapaziada, até a próxima e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma